oi gente tudo bom vocês bem vindo ao meu canal bom gente hoje vou pra mais um vídeo aqui sobre a reforma da cozinha agora gente meu pai já tá quase terminando de colocar os a cerâmica na parede né e ele pediu pra tirar esse do chão meu pai ia colar por cima né é só que ele não vai colar porque senão vai ficar vai ficar desnivelado né do dos outros cômodos então ele vai eu vou tentar quebrar esses pisos que tá no chão aí gente olha o piso do chão tá muito antigo já já vou começando já e vou começar daqui pra cá ver se consigo quebrar alguma coisa será que eu vou conseguir gente ó tem que ter tem que ter um óculos mãe tem óculos não é 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 que não é 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 o ideal se lhe trouxe tivesse Qual o nome daquele negócio? Dá pra qual o nome daquele negócio? É, é uma picareta É, picareta Traz, tá saindo Arruma um óculos pra mim, que eu tô com medo disso daqui, ó Perdendo a vista Até que a cabeça é bem fechada Uh, experience, gente Sensativo, gente Mas vamos até o fim Bora que bora Pra cozinha ficar bonita Vai valer a pena O esforço vai valer a pena Música Tchau, tchau. 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 Tchau.